Olá, amantes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou finalmente ensinar para vocês como é que vocês podem fazer o setup completo de um sistema Zetelkasten dentro do seu Obsidian. Primeira coisa que já está aberta aí na tela para vocês é um resumo do que é o Zetelkasten, que é justamente uma das anotações do meu Zetelkasten, então tem um inception aqui de coisas. E aí, vou explicar um pouquinho para vocês o que é o Zetelkasten, até para quem cai de paraquedas nesse vídeo saber, e até para você que quer usar o Zetelkasten, mas às vezes não tem os detalhes do conceito, também é importante para você entender o passo a passo que a gente vai fazer depois, configurando o Obsidian. Então, o Zetelkasten é um método desenvolvido por um alemão que se chamava Niklas Lohmann. E Zetelkasten é uma palavra alemã que significa, tipo, ideias nas caixas, um negócio assim, sabe? E era basicamente porque ele usava caixas e fichazinhas para fazer as anotações dele, e aí ele saía linkando uma ficha com a outra, fazia a referência. E hoje a gente consegue fazer isso com softwares, que fazem essa lincagem automaticamente, a gente não precisa ficar anotando os numerozinhos das fichas, tá? E aí, como é que o Zetelkasten funciona? Ele tem três tipos de anotações. Tem a anotação do tipo fleeting, a anotação do tipo literature e a anotação do tipo permanent. Então, a fleeting é, tipo assim, uma anotação solta, uma anotação inicial. Tipo, é basicamente você colocar uma ideia. A literature notes, né, as anotações de literatura, você já faz algum tipo de refinamento. Você começa a destrinchar aquele conceito, a escrever um pouco mais sobre aquilo, a colocar nas suas palavras aquele conceito que você está anotando, que você está estudando, tá? Então, é nas suas palavras. São representadas de uma forma compreensível, tá? É basicamente isso. E as anotações permanentes são anotações de ideias únicas, ideias simples, separadas, que você pode referenciar depois. Eu fiz até um sketch notes. Eu adoro fazer anotação com sketch notes. Então, ó, essa anotação aqui é basicamente um resumo de como é que funciona o Zetelkasten. Você tem várias ideias, pensamentos, você tem destaques, sei lá, às vezes frases, citações. Você joga tudo isso nas fleeting notes, tá? Essas fleeting notes podem ser, serão a fonte para as anotações de literatura, onde você vai destrinchar, sumarizando com as suas palavras aquela ideia, aquela citação, aquele pensamento que você jogou na fleeting note. E as anotações permanentes, você pega ideias singulares. Então, sei lá, você assistiu uma palestra sobre produtividade. Nessa palestra sobre produtividade, o palestrante falou sobre captura rápida, ele falou sobre gerenciamento de tarefas, ele falou sobre calendário, ele falou sobre definição de objetivos. E aí, você pega cada um desses conceitos e ele vai virar uma anotação permanente. Você vai botar o conceito daquilo ali. E quando você precisa usar aquele conceito de novo numa outra anotação, você só faz o link para aquele cartãozinho permanente que você já criou. No caso, o Obsidia, para aquele arquivozinho permanente que você já criou. É assim que o Zetelkasten funciona. E aí, ele basicamente, ele te ajuda a ter várias ideias separadinhas, né? Porque você vai ter aquelas anotações permanentes com ideias únicas. E aí, você vai poder combinar várias delas com a sua experiência, com outros conceitos que vão entrando na sua vida. E a beleza do Obsidia é que a gente tem esse negocinho aqui, que é esse gráfico que ajuda a gente a ver como essas conexões estão acontecendo e achar focos para essas conexões aqui. Certo? Então, a beleza do Zetelkasten é essa. Então, por exemplo, todo o meu Zetelkasten está dividido nessa página pasta aqui, Zetels, tá? Está todo dividido nessa pasta aqui, completamente. Então, não tem nenhum instituto. Você pode ver que são só os arquivos soltos todos aqui. Por que ele está assim? Porque o Zetelkasten, ele permite isso. Ao contrário de outros sistemas de anotação, de outros aplicativos de anotação que não usam o Zetelkasten, onde você tem que, sei lá, fazer uma pasta dentro da pasta, você tem que botar vários caderninhos digitais, dentro de cada caderninho digital, você põe várias anotações, e aí é uma coisa relacionada com a outra, né? Uma hierarquia, por exemplo. Tem a pasta produtividade. Aí, dentro da pasta produtividade, você vai ter um caderninho para cada, sei lá, para cada palestra ou para cada livro que você leu de produtividade. E aí, dentro de cada um desses caderninhos, você vai ter os conceitos que você leu naquilo ou que você escutou na palestra. Sendo que alguns desses conceitos se repetem, tá? Algumas palestras vão repetir sobre captura rápida. Uns livros vão repetir sobre o segundo cérebro. E aí, você vai ter várias anotações meio que repetidas, né? Claro que cada autor fala de uma forma, mas você vai ter o conceito meio que repetido de várias formas diferentes em vários cadernos, e nada está se conectando, porque você não sabe qual foi a palestra que falou daquela captura rápida e o livro que também falou daquela captura rápida. Você não pode linkar uma coisa na outra, assim, fácil. Você tem que ficar puxando a memória. A gente não quer ficar puxando a memória. A gente quer que tudo esteja pronto ali, só para a gente pegar os insights e transformar em alguma coisa real, né? Essa é a beleza disso aqui. O meu sistema Cetocast, então, é só essa pasta aqui. É ela. Por que eu tenho mais pastas? Tem a pasta de templates para eu ter formatos pré-definidos. Então, por exemplo, eu tenho o formato básico para o meu diário. Então, tem esse formato aqui. Tenho o formato básico para as minhas árvores de conhecimento. Então, quando um tópico, ele começa a se repetir muito, por exemplo, tópicos de produtividade, de criatividade, eu tenho isso aqui. E eu posso até mostrar como é que eu uso isso. Então, todas essas anotações aqui nessa tabelinha, elas são árvores de conhecimento. Então, eu faço muita anotação de livros. Então, eu criei uma página só para gerenciar essas anotações de livros. Aquele template, esse template dessa página. Se eu passar por cima dos artigos, é o mesmo template, só que com a lista referente àquele conceito ali. Então, essas árvores de conhecimento, elas me ajudam a organizar as coisas. Então, esse é outro template que eu tenho aqui. Eu tenho o template da anotação do Zettelkasten. Posso abrir aqui para mostrar para vocês. Então, quando eu vou fazer uma anotação do Zettelkasten, eu tenho o título, ele vai me botar automaticamente aqui a minha data e a minha hora. E eu tenho aqui a tag fleeting. Porque toda vez que eu estou criando anotação, a princípio, ela é uma anotação do tipo fleeting. É aquela base que eu estou botando as ideias ali. Ela pode virar uma anotação de literatura se começar a destrinchar as coisas. Ela pode virar uma permanente depois, se for uma ideia simples. Mas, a princípio, ela começa aqui e depois é só eu editar esse pedacinho aqui e colocar a tag certa. E eu tenho esse exemplo aqui de outline que é para escrita criativa. Eu gosto de escrever às vezes e aí tem esse formato de destrinchar escrita de ficção. E aí eu botei aqui porque me ajuda na hora que eu quiser escrever alguma coisa. Então, eu tenho esses templates para isso. Os projetos são já alguns resultados de eu linkar várias dessas ideias. De eu ver coisas aparecendo e ter uma ideia. Poxa, eu vou fazer isso aqui. Eu pude desenvolver esse método. Eu pude desenvolver essa técnica baseada em tudo isso que eu estudei. Essas coisas diferentes. Então, eles vão entrando aqui. Mas, eles também têm o mesmo formato de anotação do meu Zetelkasten que é justamente essas categorias aqui. E aí eu tenho os meus diários que são as minhas anotações diárias. que todo dia ou quase todo dia eu tento vir escrever alguma coisa fazer uma reflexão sobre o dia e aí eu ponho aqui. Ele automaticamente já sabe que tem que pôr aqui. E eu tenho o Attachments que também já está programado no meu Obsidian para toda vez que eu colocar alguma coisa dentro do meu Obsidian que tem um arquivo uma imagem um PDF sei lá, qualquer coisa do tipo qualquer arquivo que não seja uma anotação do Obsidian ele já sabe que vai entrar ali automaticamente. E aí na página da anotação só entra o linkzinho daquele negócio como o Obsidian faz. Então, eu não preciso me preocupar em organizar os arquivos porque tudo já entra lá. E aí, quando eu crio uma anotação nova ela também já está programada para sempre vir aqui no Zetels. Também não preciso ficar organizando o arquivo de uma pasta para outra. Essa é a beleza de usar o Zetel Casting. Você não precisa perder tempo com estruturação de pensamento. A estrutura vai aparecer lá na frente naquele gráficozinho do Obsidian que é o que vai mostrar para a gente como as ideias se conectam. Você não precisa pré-estruturar tudo. As coisas vão aparecendo lá. Então, vamos criar o Zetel Casting de vocês. Esse vídeo já está com mais de 10 minutos. Vai ficar bem longo. Então, segurem comigo aqui. Vocês que pediram esse método ele não é um negócio que você faz assim de uma hora para outra. Eu estou tentando reduzir aqui para a gente conseguir, mas vai levar um tempinho. Então, vamos lá. Vamos criar um novo Vault. Então, para isso, você tem um ícone aqui no cantinho inferior que é abrir um novo Vault, um novo caderno do Obsidian. Pode ser um ícone um pouquinho diferente desse, mas é essa mesma mensagenzinha que aparece. Você vai clicar nele e ele vai abrir a janela de diálogo padrão do Obsidian para você ou abrir um novo, uma nova pasta do Obsidian ou criar a sua própria nova pasta. Eu vou criar um novo de teste aqui para a gente. E vou chamar ele aqui de teste Zetel. Ele vai pedir para eu achar uma localização no meu computador para colocar isso. E eu sempre coloco, como eu estou usando o Mac, eu sempre coloco ele no meu iCloud porque aí eu já consigo usar direto no meu iPad. Está aqui do lado também, servindo de referência para esse vídeo. Então, já tem até uma pasta certinha para o Obsidian no iCloud, tudo certinho. Eu vou pôr aqui. E criar. E aí ele vai criar o nosso novo Vault. Pronto. Com esse novo Vault criado e aberto, vocês veem que não tem nada aqui. O que a gente vai fazer? Vamos criar aquelas pastas que eu mostrei para vocês só para a organização, tá? Então, a gente vai ter que ter uma pasta de arquivos. Eu vou botar em português aqui. O meu é em inglês, mas vou botar para vocês em português. Não se preocupem com o visual. Depois vocês vão lá na aparência, mudam para o tema que vocês quiserem. Primeiro a gente faz funcionar, depois a gente deixa bonito. Essa é a nossa regra aqui. Tá. Arquivos, que mais gente tinha? A gente tinha o diário. Se você quiser usar diário. Se você não usar diário, você não precisa colocar a pasta de diário, tá? Não se incomode com isso. Também temos a pasta de projetos, tá? E temos a pasta de templates e a pasta dos Zettles. Você pode chamar de Zettles Cast e eu achei Zettles bonitinho. Eu botei Zettles, mas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, tá? Então, essas são as nossas quatro, cinco pastas aqui, tá? O que a gente tem que definir? A gente tem que definir que toda a nossa anotação nova tem que vir aqui para os Zettles, né? O nosso sistema Zettles Cast tem que estar concentrado ali. Todos os nossos templates vão estar disponíveis nessa pasta de templates. Isso também a gente vai configurar. Vamos configurar também que as nossas anotações diárias elas vêm sempre para a pasta diário e que os arquivos vêm sempre para a pasta arquivos. E os projetos, como são coisas, ideias originais ou criações originais que você vai fazer baseado no que você vai descobrindo lá nos Zettles, né? Nos Zettles Casting. Então, você mesmo que vai criar os arquivos aqui quando eles forem existindo, tá? Você não precisa de nada automático. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aqui nas configurações. E eu vou exclusivamente mexer aqui nas configurações para o Zettles Casting. Então, se você quiser ver outras configurações ou configurações iniciais para Obsidian, vai no meu vídeo inicial de como começar o Obsidian. Tem uma playlist de Obsidian aqui no canal que aí você pode ver eu passando todas essas configurações aí, tá? Tem outros vídeos também mostrando algumas das configurações de plugins e por aí vai. Vocês se encontram lá nas playlists. Então, vamos lá. a gente precisa colocar aqui o nosso a nossa localização para novas anotações vai ser sempre lá nos Zettles. Então, toda anotação que a gente criar vai entrar lá naquela pasta. Então, aqui ó localização padrão, tá? Se você estiver usando em português você consegue se encontrar lá. É mais ou menos isso que eu estou traduzindo aqui. Localização padrão de novas anotações. Então, você vai colocar aqui ó numa pasta especificada abaixo porque ele vai abrir aqui ó a opção para a gente escolher qual é a pasta. Olha aqui nossas cinco pastas você escolhe as Zettles. Pronto. Isso aqui está configurado. Aqui embaixo você vai ter localização padrão para os arquivos que você vai colocar dentro do Obsidian. E eu gosto de pôr separado. Você pode colocar junto você pode colocar numa outra pasta você pode deixar solto no seu Obsidian. Escolha a sua. Eu gosto de botar para ficar organizado. Então, eu vou colocar de novo numa pasta especificada abaixo e ele vai abrir a opção para eu dizer qual é a pasta pasta arquivos. Pronto. Já configuramos isso aí. Agora, a gente tem que vir aqui ó em Templates padrão aliás, Plugins padrão e Templates. Aí vamos no Templates e você vai me dizer qual é a localização da pasta de Templates. E eu vou vir aqui ó e escolher a pasta Templates. Já configuramos isso aqui também. O que mais a gente vai configurar? O diário, né? Para configurar o diário a gente vai ter que vir aqui em Daily Notes e você vai colocar aqui ó Template é a localização do template a gente vai criar um template ainda a gente não tem esse template então ele não aparece aqui, a gente não consegue ver e ó novo arquivo a gente vai colocar aqui no diário. Pronto. Todo arquivo novo que é do formato diário formato calendáriozinho lá a gente vai colocar aqui não vou configurar o template de diário aqui porque eu já tenho um vídeo mostrando isso então a gente vai pular essa parte vocês vão lá nesse vídeo para ver como é que faz isso tá? Pronto. Configuramos aqui o que a gente precisava configurar agora vamos criar o nosso a nossa anotação padrão para o Zettelkasten tá? Fechar aqui essas configurações e ela vai ser um template então eu vou vir aqui ó na pasta Templates vou clicar com o botão direito do mouse e vou colocar uma nova anotação dentro dela por que que eu venho aqui para colocar essa nova anotação? Porque lembra lá que a gente botou que toda vez que a gente criar uma anotação nova ela vai ir para a pasta Zettels então se eu só vim aqui em cima e clicar no botão nova anotação ela vai vir automaticamente aqui para a pasta Zettels e aí eu vou ter que arrastar ela de volta para o template então eu já venho aqui e coloco isso direto então você escolhe qual o nome da sua anotação diária eu acho que eu botei Daily Note deixa eu checar aqui na minha isso era Daily Underscore Underline Template então vou colocar aqui em Daily Template essa é a nossa anotação template tá? e como é que vai ser a nossa anotação template do nosso diário? esse aqui foi de diário né eu quero fazer a anotação do diário eu já ensinei vocês a fazerem outro vídeo o que é que eu estou fazendo não, a gente vai fazer a anotação do Zettel Casting Template então eu chamei a minha de Note Template vocês podem chamar do que vocês quiserem tá? eu sempre coloco que o título né dessa anotação para fazer título você vai em uma hashtag só título de primeira ordem você tem título de segunda ordem com duas hashtags terceira ordem três hashtags quarta ordem quatro hashtags e eu acho que vai até sexta ordem se eu não me engano eu nunca precisei chegar lá tá? eu sempre uso até a terceira no máximo a quarta ordem até a terceira para mim já resolve mas aqui primeira ordem o que é que eu quero? eu quero botar esse comando aqui title isso aqui são comandos já pré-prontos do próprio obsidian isso aqui significa que ele vai pegar quando você criar um arquivo você vai botar o nome do arquivo sei lá palestra sobre produtividade não sei qual das quantas que você assistiu sei lá e aí ele vai pegar o nome do arquivo que você já botou e vai colocar como título aqui então ele já faz isso automaticamente para a gente e aí eu uso uma coisa que são as tags hashtag do obsidian porque que eu uso essas tags porque depois eu vou colocá-las no data view no plugin data view mas eu vou fazer um vídeo só sobre elas depois então aqui a gente não vai se preocupar com essas minhas tags o que eu faço é eu já coloco aqui se tiver alguma hashtag própria para essa anotação como eu falei para vocês eu tenho a hashtag fleeting eu tenho as três hashtags eu tenho a fleeting eu tenho a literature e aí se você quiser botar em português você pode botar em português e eu tenho a permanent oh my god permanent ok então são as três fases que eu posso ter no meu zetocasting fleeting literature e permanent então eu sempre começo toda a minha anotação sempre vai ter a fleeting de início e aí se ela virar uma anotação de literatura na hora que eu estiver lá finalizando a minha anotação eu vou colocar vou trocar a hashtag para literature se ela virar uma permanente se fosse um conceito que eu anotei ela vai virar permanente vai deixar de ser fleeting algumas anotações elas ficam sendo fleeting para sempre porque elas são só tipo um brainstorm de várias ideias ou então ela só é uma ideia que eu joguei ali e vou voltar para ela depois ou então ela só é uma anotação rápida que eu fiz e depois eu fui para uma anotação nova para fazer a minha anotação de literatura e a minha anotação permanente então vão ter anotações que vão ser fleeting para sempre e vão ter umas que vão migrar dependendo de qual for o processo para você fazer aquela anotação então não se preocupem com essa hierarquia se ela vai virar uma coisa ou não se ela vai existir para sempre não se preocupem com isso deixa influir só deixa influir então vai ter isso aí e aí durante a anotação se eu perceber que é uma anotação sobre produtividade é uma anotação sobre aprender um idioma eu vou criar hashtags específicas para aquilo idioma produtividade trabalho e por aí vai e aí elas vão estar organizadas com aquela hashtag específica delas também mas por hora eu só ponho essa daí porque é só essa que interessa para o Zé Teocasten o resto vai depender do seu sistema de anotação e aí eu já deixo uma bolinha pronta para eu começar a escrever ali no tópicozinho e eu criei também o meu references que eu coloquei como um título de segunda ordem porque eu coloquei references aqui então vão ter anotações que vocês vão pegar de vídeos que vocês viram no YouTube vão ter anotações que serão de palestras vão ter anotações que serão de livros vão ter anotações que são só ideias que surgiram do nada na sua cabeça quando você estava olhando para o teto vão ter anotações que são de sugestões que alguém te deu tem várias fontes que você pode pegar de anotações diferentes de ideias diferentes e aí aqui eu sempre faço referência para isso se for um vídeo no YouTube eu ponho o link aqui se foi um artigo que eu li eu ponho o link do artigo se foi um livro eu ponho o nome do livro não preciso especificar tudo às vezes ponho o nome do livro no máximo um capítulo em uma página se eu achar que é necessário mas eu só ponho uma referência tipo da onde eu tirei aquela ideia às vezes vão ficar em brancas referências porque como eu falei foi um negócio que surgiu assim e aí depois eu pesquisei para achar mais coisa e aí se eu achar uma referência eu ponho aqui mas tem horas que não vai ter referência mas eu já deixo pronto aqui o meu template e se ficar vazio ficou vazio acontece a vida tem dessas coisas tá e também se eu estiver trabalhando dentro de uma outra ideia então vamos dizer por exemplo recentemente eu estava fazendo isso eu estava pesquisando sobre rotinas de cuidado com a pele e aí eu já tinha feito uma anotação sobre cuidado com a pele de uma palestra que eu vi de um dermatologista e aí eu tinha lá todas as dicas que ele deu numa anotação de literatura que eu fui destrinchando nas minhas palavras os conceitos que ele tinha passado e aí eu comecei a pesquisar sobre produtos específicos eu comecei a pesquisar sobre como montar uma rotina de cuidado com a pele e aí apesar de eu não citar diretamente nos meus textos tudo que eu estava escrevendo ali essa palestra mas ela tinha muita informação relevante sobre skincare e aí eu botava aqui nas referências skin palestra do fulano de tal que era o arquivo que eu tinha criado para a palestra dele então ele virou uma referência daquilo ali porque tem conceitos naquela anotação que ele também falou que eu posso voltar naquela anotação e dar uma revisada então as referências também podem ser para isso para ajudar você a linkar com outras páginas aí do seu próprio Zé Telcastem e aí pronto esse aqui é o template de nova anotação beleza e é só isso é só isso aí você vai criar outros templates dependendo da sua necessidade tá e aí ó o que é que eu faço para poder usar isso aqui ah estou fazendo uma anotação agora sobre o Zé Telcastem vamos lá Zé Telcastem como é que eu meu template aqui Ctrl T ou Command T se você tiver no seu no Windows eu não ativei os comandos aqui ó isso é importante gente vamos voltar aqui para os para as configurações ah está aqui ele está separado aqui ó Hotkeys ó aí você tem aqui ó templates você para incluir um template aqui ó inserir template a gente não tem nenhuma nenhum comando configurado ainda você vai clicar nesse botãozinho aqui do lado e eu sempre coloco o Ctrl T se você escolher um comando que já está sendo usado para outra coisa já é um comando já é um atalho para outra coisa do Obsidian ele vai dar uma corzinha diferente aqui meio que te avisando olha está dando choque com outro comando você tem que escolher um negócio diferente nesse aqui por enquanto está tudo certo então agora que nós configuramos isso eu posso vir aqui ó e Ctrl T coloquei o meu templatezinho de anotação aqui se eu tivesse mais de uma de um template ele me abriria uma janelinha para eu escolher qual era o template que eu ia usar mas como só tinha um template aí ele pegou o único template que tinha disse se ela quer um template só esse que tem vou botar aqui e aí eu faço aqui algumas anotações do meu Zetelcasting sei lá escrevi algumas coisas aqui vamos fingir que a gente está tomando uma anotação e botei algumas referências aqui ou até linkei para alguma página pronto e aí botei isso aqui e aí quando você for criando as suas anotações elas vão ir populando o seu gráficozinho aqui do jeito que ele está aqui aí você pode mudar o tema aqui então esse é o formato base para você criar o seu Zetelcasting aqui dentro do Obsidian tá e aí quando você for colocando o conteúdo aqui ele vai ir aparecendo aqui tá e aí você pode mudar o tema aqui vamos voltar para o meu aqui né bonitinho já está bem preenchido de coisa e eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu faço específicas eu já falei para vocês da anotação diária né então a minha anotação diária é bem simples eu tenho uma tag que é daily que é para ele já organizar tudo na mesma tag sabendo olha isso aqui é um diário não é nenhum outro tipo de anotação é anotação diária e eu coloquei o template aqui para ele botar a criação foi criado na data tal na hora tal ele põe data e hora para mim tá e o título ó é código também já falei para vocês em outro vídeo vão lá e eu explico como é que funciona cada um desses códigozinhos aqui a minha anotação mostrei para vocês né eu ponho a hashtag e isso aqui vai vir no vídeo sobre o plugin data view que eu vou mostrar para vocês e essa outra aqui que eu acho muito legal ó é o mock né maps of contents que seriam os mapas de conteúdo como eu falei para vocês ó eu tenho muita anotação aqui nesse momento tem 204 só são poucas tá são poucas mas por exemplo eu tenho deixa eu ver alguma anotação aqui que eu tenho vários links para mostrar para vocês aqui pronto tenho essa essa aqui tem vários linkzinhas então ó eu estudo chinês estudo mandarim e uma coisa do mandarim é se você é ocidental é legal você escolher um nome chinês porque é mais fácil deles pronunciarem né tem uma barreira de diferença de línguas muito grande então é difícil para a gente pronunciar o nome deles e é difícil para eles pronunciarem os nossos nomes e é por isso que quando eles vêm para estudar no ocidente em algum lugar das américas ou enfim eles escolhem um nome ocidental mary shayla john peter e botam esse nome e ficam usando esse nome porque é mais fácil as pessoas pronunciarem corretamente e quando alguém está estudando mandarim também é uma prática que a gente tem escolher um nome chinês para ficar mais fácil a comunicação também então eu estava escolhendo o nome porque é um negócio importante você pode pegar uns nomes que tem significados não muito legais se você não estudar direito e aí eu comecei a estudar o que é que eles consideravam mais tradicionalmente para isso e aí eu comecei a estudar sobre nomes chineses sobre astrologia chinesa que tem tradicionalmente tem muitas famílias que ainda usam isso para escolher o nome significado do nome coisas sobre sorte e os caracteres que poderiam usar e não usar e aí referências que eu coloquei aqui e as tags que eu tenho aqui em cima nessa aqui eu tenho chn linguagem chinês aí tem algumas que é linguagem inglês eu tenho outras que são produtividade eu posso até abrir aqui a minha aqui ó meu painel de tags eu tenho tags diárias eu tenho tags do tipo zetel que são a permanente literatura e fleeting mostrei para vocês de produtividade eu tenho uma tag checklist de educação eu tenho linguagem chinês e inglês tenho cursos livros artigos que são coisas que eu crio das quais eu crio anotação de criatividade eu tenho escrita e desenho pessoal eu tenho caráter saúde história e espiritualidade e eu tenho essa aqui ó mock que eu vou mostrar daqui a pouco o que que é e aí ó cada uma dessas tags aqui elas vão ter um conjunto vocês podem ver os numerozinhos aqui do lado de muitas anotações então por exemplo a produtividade tem 73 anotações que tem a tag produtividade aí o que que eu faço com esses mapas de conteúdo aqui ó esses hashtag mock eu por exemplo crio a anotação produtividade e nessa anotação produtividade eu uso o plugin data view para pegar todas as anotações que tem a hashtag produtividade e listar então eu não preciso ficar listando ah peraí criei uma anotação nova em produtividade deixa eu botar lá naquela lista não ele faz isso pra mim deixa eu abrir ela aqui até pra vocês verem vamos ver aqui ó minhas árvores de conhecimento então eu tenho ó mapa de conteúdo pra artigos pra livros pra cursos pra criatividade e finanças várias né e uma delas é a produtividade e aqui ó eu faço uma lista da hashtag produtividade e aí ó tá aqui todas as anotações relacionadas à produtividade que eu já criei que tem a hashtag produtividade ele vai agrupar aqui todas as que tiverem a hashtag livros ele vai agrupar na página livros todas que tiverem a hashtag saúde ele vai agrupar na página saúde e por aí vai e aí é pra isso que eu tenho essas árvores de conhecimento aqui também ó plugin data view eu vou fazer um vídeo dele porque hoje tem gente me pedindo nesse caso aqui eu criei uma tabela e aí eu vou organizar essa tabela pelos mapas de conhecimento todas que tiverem essa hashtag mapa de conhecimento significa que são páginas coletando certos tipos de anotações específicas e aí ele vai criar uma tabelinha pra mim e eu e vai colocar a descrição porque é uma tag que eu tenho nessas páginas ó se eu botar o mouse aqui em cima ó eu tenho tags e tenho descrição aí a descrição do que é aquilo ali por exemplo se eu entrar aqui em livros eu não coloquei todas as minhas anotações não coloquei todas as minhas anotações de livro ainda mas algumas já estão aqui então eu coloquei a descrição é anotações de livros conceitos e lições então lá nas minhas árvores de conhecimento ele vai me dizer ó qual é a página e sobre o que é essa árvore de conhecimento então eu tenho uma sobre métodos e práticas produtivas sobre métodos e práticas de minimalismo sobre dicas e anotações sobre aprender uma nova língua ideias e insights que eu tenho estão aqui sobre saúde fitness e autocuidado então eu tenho várias árvores de conhecimento sendo construídas aí e eu criei essas árvores de conhecimento não foi do zero não foi do começo não foi depois e eu já tei várias anotações e eu percebi aqui ó nesse gráfico que por exemplo a hashtag produtividade olha tinha um grupo bem generoso as bolinhas vão ficando maior a hashtag produtividade tava ocupando bastante espaço ó o sketch note também tá crescendo aqui o criatividade também tá grandinho aqui o my system é o meu sistema que também tá crescendo também e tem algumas em particular por exemplo as de notion aqui obsidian outras de produtividade aqui tem algumas que apesar de não terem muito grandes na hora que eu crio a primeira anotação eu percebo isso aqui vai ser uma vai ser uma árvore de conhecimento por exemplo a de saúde eu comecei a pesquisar sobre cuidados com a pele e aí eu lembrei poxa eu tenho algumas anotações já na parte de fitness e em outros aplicativos que eu tô transferindo pra cá eu tenho anotações sobre saúde mental então isso vai virar uma árvore de conhecimento com certeza apesar de não ser agora aí eu já crio a página e já deixo certinho pra quando eu botar a hashtag as coisas irem aparecendo lá tá então esse é como o meu zetel casting tá funcionando tá expliquei pra vocês cada uma das pastas mas a mágica acontece aqui nessa pasta zetels o resto é a adaptação que eu fiz pra se encaixar na forma como eu queria usar o zetel casting tá e aí você pode fazer as suas adaptações espero que vocês tenham curtido esse vídeo que ficou gigante espero que vocês assistam tudo se você chegou até aqui obrigada deixa o like aí pra me ajudar porque foi foi bem complicado gravar esse vídeo enorme e comenta aqui embaixo o que você achou se eu esqueci de explicar alguma coisa comenta também pra me lembrar que aí eu posso fazer um vídeo um short eu posso fazer um outro videozinho explicando esse detalhe específico aguardem os próximos vídeos de Obsidian de Notion de tudo de bom que a gente faz aqui nesse canal eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá mantenham-se criativas